Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos vídeo dedicado a marmitas porque eu brevemente vou começar o meu emprego novo, brevemente daqui a muitos poucos dias e eu quero então organizar algumas comidas para deixar no congelador assim de forma a facilitar um bocadinho a vida em alguns dias. Eu já fazia isso no meu antigo trabalho do qual eu me estou a separar, digamos assim mas quero voltar a fazer porque o meu horário vai ser ligeiramente diferente, vou entrar mais tarde de manhã mas mesmo assim eu acho que convém ter sempre ali algumas coisinhas no congelador para ajudarem as dinâmicas durante a semana. Pronto, é isso, então vamos falar de marmitas. Eu decidi fazer quatro receitas diferentes para deixar então congelado e decidi também gravar isto em duas partes. Vamos fazer aqui dois vídeos para não ficar demasiado longo e não se perder a informação. No vídeo de hoje vamos falar de planeamento e das coisas que eu gosto de fazer em primeiro lugar para depois sim começar então a cozinhar. Ora, muito bem, eu tenho aqui o meu caderno e eu tenho várias receitas aqui escritas, são receitas que eu gosto de ter congelado como bolinhesa, cebolada de bacalhau, chili de carne, chili vegetariano, bolinhesa de lentilhas que também é vegetariano, sei lá, feijão preto guisado, ragu, são pratos que eu gosto de ter sempre no meu congelador. Alguns deles são uma refeição completa, outros consegue-se complementar com um arroz, com uns legumes e muito fácil então de termos aqui uma refeição. Hoje então no primeiro dia aquilo que eu decidi foi fazer uma lista e através dessa lista escolher então quatro pratos. Eu decidi fazer um caril de frango, um frango com cogumelos, portanto temos aqui a mesma proteína mas para dois pratos diferentes, mas frango é uma proteína que nós consumimos bastante aqui em casa e que gostamos, portanto está aqui duas vezes. Vou fazer um ragu de borrego e uma carne estufada com legumes, que será uma espécie de jardineira, mas que eu não vou colocar batatas porque eu não acho que as batatas congeladas depois fiquem assim muito boas. Então eu prefiro fazer só a carne estufada e depois até posso fazer um puré ou um arroz, qualquer coisa assim para complementar este prato. Pronto, é a minha opinião. Por exemplo, a carne se for bem estufada ela fica até a desfiar e podemos depois utilizá-la para rechear, para fazer um empadão, é só fazer o puré e montar o empadão, que é uma coisa que eu até podia fazer agora, mas que não vou fazer. Pronto, não vou fazer, mas empadão é um prato que eu gosto sempre de ter no meu congelador porque sai de lá praticamente direto para o forno, é delicioso e é super fácil assim para termos para comer durante a semana. Agora que eu tenho as minhas receitas decididas, escolhidas, e eu escolhi as minhas receitas, os meus pratos, baseados naquilo que eu tenho no meu congelador, está bem? É importante sabermos termos proteína cá em casa, se não, obviamente teria que ir às compras, se não tivesse, mas como tinha, então baseei estes pratos naquilo que eu tenho no congelador. Também dei uma vista de olhos para ver que legumes é que eu tenho, tenho ali alho francês, que eu vou utilizar aqui numa ou duas receitas, tenho cebola, tenho alho, tenho cenouras, tenho cenoura baby congelada, tenho ervilhas congeladas. Portanto, eu vou, e é o primeiro passo hoje, é começar a preparar estes legumes. Eu vou picar o alho francês, picar a cebola, picar alho, deixar isso pronto para amanhã de manhã, mais fresquinha, começar então a cozinhar estas quatro receitas. Outras duas coisas que eu também já tratei de organizar foi o espaço no congelador, ter ali uma prateleira só para colocar então a comida pronta e também os recipientes em que eu vou congelar a comida. Isto era para ser tema de um outro vídeo que muito provavelmente eu irei gravar mais para a frente, mas posso falar já aqui um bocadinho. Para congelar a comida pronta, eu gosto muito de utilizar pirex. Estes têm aqui este, por exemplo, acho que este é do Ikea, ou então não, porque os do Ikea têm o símbolo por baixo, mas este é do Ikea, este alto. E eu tenho também do Ikea, assim, mais pequenos, portanto, era por isso que eu achava que até era este. Seja como for, é o que eu gosto mais de utilizar, então, são os recipientes de vidro, por várias razões. Uma delas, certeza que vocês vão se rir e alguém vai gozar, mas o vidro é muito mais fácil de limpar, de lavar, no caso. Eu não tenho máquina de lavar louça, portanto, tenho que lavar a minha louça toda à mão e o vidro é muito mais fácil de nós tirarmos a gordura da comida. Sou muito honesta, é uma das razões. A outra é que os pirex sem tampa podem ir ao forno, portanto, se eu fizer aqui uma lasanha, uns canelones, um empadão, um arroz de pata ou de frango, um bacalhau, água-mes de sá, já pronto, só ir ao forno, que leva batata, mas eu não sei porque é uma receita que depois de descongelada, na minha opinião, fica exatamente igual, mas eu estou a experimentar fazer aqui um dia para vocês verem. Mas pronto, o que eu estava a dizer, isto sai do congelador e eu deixo sempre a descongelar dentro do frigorífico, portanto, eu tiro no dia anterior, deixo ficar numa prateleira do frigorífico e depois isto sai do frigorífico, tiro a tampa, coloco no forno, se for de forno, coloco no micro-ondas, se for de micro-ondas e então é muito mais prático. Não gosto muito de utilizar então os plásticos para congelar comida pronta, gosto muito mais então dos vidros. Vou ficar aqui então esta pequena nota, que um dia destes eu prometo que gravo um vídeo só sobre o assunto e tento aprofundar um pouquinho mais sobre os recipientes que eu utilizo no meu congelador. Ora, outra coisa que eu acho que não referi foi a nível das receitas que eu escolhi. Eu não escolhi as receitas só baseadas na proteína que eu tinha em casa e nos legumes. Eu também me vaziei na forma de cozedura, ou seja, eu tinha decidido que uma das receitas que eu queria fazer na minha slow cooker que será o rago de borrego e as outras então serão feitas no fogão. Se vocês quiserem utilizar o forno para fazer alguma receita para congelar, ponderem fazer mais do que uma, fazer duas receitas no forno, porque se o vamos ligar, se vamos gastar então a energia a aquecer o forno, convém aqui fazermos mais do que uma coisa para aproveitarmos então essa energia que vamos gastar. Então eu decidi não fazer nenhuma, depois durante a semana se eu quiser fazer um assado até faço dois, mas hoje então para estas marmitas eu decidi não utilizar o forno, é slow cooker e três receitas que eu vou fazer então no fogão. E agora que eu acho que já esclareci todos estes pontos, vou pegar nos meus legumes e vou começar a picar tudo, para deixar tudo prontinho e amanhã ser só começar a cozinhar. Ora, já tenho aqui em cima da mesa as coisinhas que eu vou picar para começar então a preparação das minhas marmitas. E eu tenho também umas ervas aromáticas, uma salsa que eu fui colher um instante, já lavei e higienizei e vou picar tudo. Vou utilizar o meu picador de parware porque ele é muito prático e é o que eu preciso, é de praticidade. Seja agora que vou fazer então estes cozinhados todos, seja mesmo no meu dia a dia com horários corridos, eu preciso de praticidade e então gosto de utilizar este tipo de gadgets. Vou começar mesmo pela salsa, como eu vos disse ela já está lavada e eu vou então picar. Salsa picada, vou colocar aqui. Eu nem sequer vou estar a lavar o picador porque afinal acho que não há qualquer problema em picar a cebola e também picar os alhos aqui dentro, na minha opinião. Então agora vou passar à cebola, tenho aqui acho que umas quatro. Vou só tirar a casca e fazer a mesma coisa. Vou picá-las ali no meu pequeno processador de parware. Primeiro a cebola já picada. Dá para picar mais ou menos, não me importo que ela fique assim grandinha. Afinal isto depois é para congelar, portanto entre o processo de congelar e descongelar a nossa cebola acaba por perder o resto da textura, portanto vai ficar mesmo assim. Agora vou continuar aqui a picar o resto. Ora, a cebola já está picada, já a tenho toda aqui dentro desta caixa. Vou agora então descascar estes alhos. Não são muitos que eu vou utilizar. E eu por acaso preciso fazer pasta de alho, mas não vai ser hoje. Até porque também não tenho mais em casa, só tenho mesmo estes. Portanto, vou utilizar estes. Vou na mesma juntar com um bocadinho de azeite, só para ficarem ali prontos a ser utilizados amanhã. A cebola ainda é uma boa quantidade, mas também vão ser quatro pratos. Todos eles levam cebola, portanto tenho ali quatro. Vou só então tratar aqui de descascar isto, para também picar. Aproveitar que tenho o picador aqui sujo, à mão e vou fazer logo tudo. Comecei então pela salsa, mas se tivesse mais ervas aromáticas que precisasse picar, tinha também picado nele. É uma ajuda muito boa. Eu, pelo menos, gosto muito deste tipo de picador, acho que é mesmo uma ajuda muito grande. O alho francês é que eu vou picar mesmo manual. Porque não é para picar, é mais para cortar assim, às fatias, às rodelinhas. Agora é só picar. Ok. Picadinho tudo. E o alho eu vou colocar dentro deste frasco. O frasco é muito grande para a quantidade de alho que eu tenho aqui. Mas já é o frasco onde eu costumo sempre fazer a minha pasta de alho, porque fica com aquele cheiro muito forte. Então, vou acabar por utilizá-lo na mesma hoje. Obviamente que isto vai com restinhos de cebola, com restinhos de salsa, mas não tem qualquer tipo de importância para mim. Pronto. Daqui ao alho eu vou juntar na mesma azeite. Só para ficar assim mais pastoso. Há quem também junta ali a cebola, mas eu vou só juntar aqui mesmo no alho, que é uma coisa que eu gosto, ter alho com azeite. Pronto. Já está tudo bem misturado. Também não permite que o alho oxide tanto, é por isso que eu gosto muito de colocar assim. E depois isto no frigorífico, como o alho, desculpem, como o azeite solidifica, fica tipo uma pasta. Pronto. Alho pronto. Pronto, alho pronto. Falta-me então picar o alho francês, que eu vou higienizar no estante e vou picar também. Ora bem, alho francês lavado. Agora é só então, ó, vou cortar assim, que eu gosto de ele fininho. E vou cortar. Eu tenho quatro. Vou picar-los todos e para já vou deixar ficar no frigorífico. Ora, agora este até seria bem grosso. Vou deixar ficar no frigorífico e depois, amanhã, o que eu não utilizar, aí é que eu vou colocar para congelar. Gosto sempre de ter alho francês no congelador, para acrescentar assim alguma comidinha e é isso que eu vou fazer. Olha, tenho então aqui o que eu preparei hoje. É pouca coisa, mas já é uma boa organização para amanhã, porque ter isto pronto é só começar a cozinhar. Então, eu falei-vos em cenouras, mas eu decidi utilizar a cenoura baby que eu tenho congelada, tem uma caixa, só começa a ficar muito seco. Então, eu decidi utilizar agora nestes cozinhados, porque aquilo depois de cozinhar nós podemos voltar a congelar, é como a carne, portanto, está tudo certo. Tenho então o alho francês, cortei assim. Está aqui o que sobrar, depois congelo. A cebola, que eu acho que não sobrará. A salsa, isto é mais para terminar depois os cozinhados, já está picadinha. O que sobrar fica nesta caixinha própria, no frigorífico. Aqui tenho então uns dentes de alho picados com azeite. Não é muito, mas dará para amanhã e se sobrar, fica assim no frigorífico. E depois tenho aqui algumas coisas que eu tenho prontas a utilizar. Por exemplo, eu vou fazer frango com cogumelos, mas eu não tenho cogumelos frescos. Mas tenho cogumelos laminados em lata. E vão ser estes que eu vou utilizar. Tenho aqui duas latinhas. Depois vou utilizar este tomate frito, porque também não tenho molho de tomate caseiro. Então, vai tomate frito, que ele é muito saboroso, dá muito sabor. Tenho pasta arissa no frigorífico, para o borrego. E para o caril, tenho esta pasta de caril que eu comprei no Aldi e que eu nunca utilizei. Eu quero que ela foque o rótulo. Cá está! Esta pasta de caril, então, é do Aldi. Eu nunca utilizei e vou, então, utilizar no caril que eu vou fazer de frango. E, então, é isto. Está os legumes que eu preparei, ervas aromáticas e, depois, estes atalhos que eu tenho na dispensa para me ajudar nestas horas. Foram poucas as preparações que eu precisei de fazer hoje, mas, mesmo assim, já é um adianto para depois começar a fazer, então, as marmitas. Se vocês tiverem mais coisas para preparar, porque tudo depende dos pratos que vocês decidirem fazer, a minha opinião é esta. Tirem o primeiro dia para fazer isso. Organizar, decidir as receitas, fazer compras, se for necessário e preparar, então, todos os legumes. Imaginem, se eu quisesse utilizar espinafras, eu lavava e picava-os hoje. A cenoura que eu vos falei é a mesma coisa. Sei lá, tudo o que eu precisasse fazer nesse campo, eu faria hoje. Como vou utilizar aqui uns atalhos e não preciso de muita coisa, o que eu necessito está feito. Ervas aromáticas, alho com azeite, cebola picada, alho francês, está tudo pronto e tudo lavadinho para ser utilizado amanhã. Por isso, nós vemos no próximo vídeo sobre marmitas. Obrigada por assistirem, é um beijinho grande e até lá, até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri